Fala, galerinha da internet, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Final Level. Aê, toca aí. Fala, Caio, beleza? Olha uma pancada com a flecha, velho. Agora você vai morrer. Hoje estamos aqui com o Caio. Só bora, só bora. Já chegou batendo. A Nive está aqui também que eu sei. E a Nive, estou aqui. Cadê a Nive? Cadê? A Nive está na casa nova, o Caio não conhece ainda, né Caio? Faz muito tempo que eu não venho aqui, cara, estava dormindo eternamente. Eu estou meio confuso sobre um negócio de terra que fizeram por aqui. Ih, vem cá, Caio. Eu te apresento a casa nova, entre outras coisas. Ô, Thiago, quando você anda, parece que você faz cocô. Sei lá, dá uma andadinha aqui na minha frente. Quê? Olha, galera, não é? É a... Isso é poeira? Tu faz... Levanta a poeira. Você também, olha lá. Parece cabrito, mano, que anda e vai cagando, né, mano? Que deselegante. Cadê a Nive? Vamos lá encontrar ela. Está aqui em cima na casa, gente. Eu estou dando um tibu na piscina. Me prometeram um elevador aqui até hoje, ó. Cansei já aqui. O pessoal acha que eu tenho aptidão física para subir isso aqui todo dia? Certamente que não. Caramba, que isso? Em cima da colina o negócio, cara? Seja bem-vindo a Final Level do Minecraft. O bordo infinito ali não é nossa, olha isso. Quem que fez essa casa? O Alpen fez. Aí eu e o Gabi e a Nive fizemos também. Caramba, vou dar um tibu aqui, mano. A decoração que ela foi a Nive que fez. Nossa, design de interiores. Tirando essa escada de terra. Quem fez essa escada de terra? Acho que foi o Baiano que colocou isso aí. Nada a ver. Eu só entendi por que os quartos estão aqui na sala. As camas estão aqui na sala. Pois é, a gente não tem onde dormir. A gente não tem quarto ainda. Ai, que triste. Tá bom, a gente precisa construir o quarto, então. Eu quero botar meu quarto na varanda. Eu quero minha cama na piscina. Eu acho que vai ser legal a gente fazer um quarto de luxo. O que vocês acham? Eu sou rica! Tá uma boa. Eu tô. Mas já pensou? Será que a gente não tem recurso, Cherry? É, a gente tá pobre, né? A gente tem que trabalhar, né? Ai, gente, de trabalho já basta a vida real. Pois é, Minecraft não é diferente não, viu? É um pouco mais difícil ainda. Tem que ir atrás de todos os recursos e construir a própria parede e tudo mais. Eu acho que eu fiz uma cagada aqui. Eu quebrei um barril e aí caiu um monte de coisa aqui, velho. Por que você quebrou o barril? Não é assim que se coloca as coisas no baú, ô Caio. Você clica no baú, você tá jogando no meu inventário. Opa, desculpa. Eu estou acionando estranho porque eu tinha um monte de ouro no meu baú. Olha, eu não sei de nada. Ah, posso mostrar um negócio pra vocês? A Nive não viu isso ainda. O quê? Colocar na mão. Ó, pera. Como eu coloco na mão? Aqui. Pera, ó. Cadê a Nive? Tá vendo aí? Ó, eu passo uma mágica. Não, fica parada. Ó, ó, ó. Ah, não nasceu um pintinho, mano? Outra vez eu joguei, eu nasceu um pinto. Outra vez eu joguei, eu nasceu um pintinho. Ah, não nasceu nenhum pintinho dessa vez. Acho que você gastou sua sorte toda aquela vez. Parabéns, viu, seu cocô. Pro nosso quarto de luxo, a gente já tem um bloco. Que é a quantidade de diamante que eu achei com o Robin no episódio passado. Que, inclusive, o baiano teve piriri no meio do episódio, tadinho do baiano. Será que ele já tá bem? Será que já melhorou? Tecnicamente, sim. Como que a gente vai fazer, ó? A gente tá precisando de quem, então? De blocos? Eu... Sabe o que eu não tenho? Tocha? Por que a Nive sempre tem um cantinho pra ela e eu não tenho meu cantinho? Porque eu faço meu cantinho. Você pode fazer o seu cantinho, você fica à vontade. Todo lugar que eu vou tem uma placa do cantinho da Nive. Não precisa ter um cantinho do Caio, cara. Pois é, entendi. Pronto, já fiz o meu cantinho. Esse é o meu cantinho. Deixa eu ver o que é que o Caio escreveu. Vai ter que deixar aí um diamante para mim, parabéns! Que demais! Ah, pronto! Todo mundo tem que passar e tem que deixar uma... Mas você precisa deixar um baú aí para as pessoas deixarem o diamante para você. É, faz todo sentido mesmo. Você quer que droga aí, ele vai subir. Vou pegar um baú, peraí. Dá para roubar esse baú aqui? Não, 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 não. Não rouba! Eu gosto de bagunçar, cara. Eu consigo uma parada. Eu tô vendo. Eu tô percebendo. Eu faço um baú para você, só não quebra o meu baú. Eu quero só ver o quarto do Caio aqui na Gameland. Olha o suborno do ser humano. Eu preciso fazer um baú para ele para não quebrar o meu. É, ué. Tô pronto. Você tá levando picarela. O que que tem no seu inventário, Caio? Eu tenho. Só carga de curiosidade. Eu tenho... Não vai com o inventário cheio, hein? Ó, eu tenho dois bacarels cruz. Deixa ele vazio. Eu tenho quatro sementes de melancia. Duas sementes de melancia. Eu tenho quatro minérios de ouro. Eu tenho 18 dentes de leão. Você sempre tem uma tocha, cara. Porque eu tô com tanta tocha assim, velho. A tocha, você vai... Conforme você vai passando os lugares, você vai deixando, porque senão você fica muito escuro e você não vê os monstros e tal. Ah, eu acho bom a gente dormir. Tô fazendo umas batatas. Ai, muito obrigada. Vamos tirar uma soneca antes que a gente morra e tudo se exploda aqui? Vem, vem, Caio. Aperta acho que o control que sai do bairro. Vai estar chegando em grande estilo. Cheguei em grande estilo, provavelmente. Tudo nada, velho. Como que eu saio aqui, velho? No dia seguinte... Oi, bom dia. Vamos embora pegar uns alimentos e trabalhar. Bom dia. Passou rápido, né, meu? Caramba. Ó, eu tenho aqui uma picareta com fortuna, que é bom pra gente pegar diamante. Só que... Boa. Ela está se quebrando. Bom, então a minha avisa... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu te aviso se eu achar diamante, se eu estiver perto de você, aí você pega. Ótimo, com a fortuna. A gente vai precisar de muita coisa, né? Querem que faça construção de luxo? Então vai precisar de muito luxo mesmo. Pronto, vocês estão com comida, vocês estão com piraqueta. Tudo piraqueta. O que foi isso, cara? Nossa, explodiu aqui lá no meu cantinho. Foi esse cara aqui atrás, ó. Vou dar um pau nele. Aqui tem coragem. Meu, eu ainda vou conseguir fazer um pintinho nascer pra vocês verem. Ó, tenho três tentativas. É sério, eu vou conseguir. Ah, eu duvido, cara. É impossível. Duvido. Meu Deus, não! Falta só um ovo, cara. Será que vai nesse? Olha lá, chupa! Ah, meu pintinho aqui, ó. Olha o arufinho aí, ó. Olha, Caio, a gente não estava interessada em ver o seu pintinho. Olha o pintinho aqui, ó. Falei, prioriza a gravata, parece. A gravata vermelha. Eu sou o domador de pintinhos no Minecraft agora. Esse é meu posto. Fica quieto aí. Vocês querem ajuda? Porque às vezes é bom ficar quieto pra não atrapalhar, né? Não, não precisa. Eu quero que você pegue comida. Você tem comida? Eu tenho três comidas. Toma mais batata. Batata é sempre bom. Ele vai ser o Rodolfinho. Eu já estava pensando no nome dele aqui. É o Rodolfinho, ó. Muito bem-vindo, Rodolfinho. Oi, Rodolfinho. Oi! Bora achar um lugar pra poder minerar. Bora. Bora, bora. Vamos achar uma caverna pra gente poder adentrar. Vamos pra aquele lado ali onde tem mais areia ali? Deserto? Boa, vamos lá. Tinha os aldeões ali, né? Eles estão ali, será? Nossa, tem alguma coisa ali construída. Estranha, deixa eu ver. Ah, é ali, ó. Ó, aqui tem uma caverna. Ah, é aldeões. Ah, vocês fizeram uma porta aqui pro Nether. Ah, é pro Nether lá, é verdade. Sim, pra gente trazer os aldeões mais fácil. Ih, ó, essa caverna que eu entrei tá boa. Acho que eu vou ficar por aqui, hein? Onde você tá? Onde você tá? Naquele mesmo lugar? Vou voltar aí. Ai, meu Deus. Sai, esqueleto. Calma, calma. Eu quero chegar aí pra te ajudar, mas não sei onde eu tô. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É aqui, achei, achei, achei. Não, 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 não. Você explodiu, né? Existei, você explodiu. Explodi. Gente, eu desculpe que eu tô vivendo uma aventura solo aqui, mas esse lugar é fantástico, aqui no Terracota. Dá pra gente fazer um monte de coisa bonita com o Terracota. Ai, é legal. Você acha um bioma de Terracota? Achei, aqui do lado do deserto. Ó, eu tô colocando os fósforos aqui, tá? Ah, os caras sumiram daqui. Sério? É, sumiram. Ah, não, voltou, voltou, voltou. Meu Deus, sai, 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 sai. Você tá com a minha espada? Bate neles. Ai, achei Terracota amarela. Terracota amarela é um luxo. Eu acho que querem que a gente faça de diamante, hein? Assim, vocês falaram a palavra luxuoso. Ai, sai. Luxuoso, pra mim, pode ser várias coisas, entendeu? E agora? Cadê o Caio? Caio? Caio pegou minhas coisas e fugiu. Denúncia. Tá brincando. Caio pegou minhas coisas e fugiu. Foi atingido por uns que... Onde ele morreu? O Caio morreu com as suas coisas, Cherry. E as coisas? Tinha picareta de fortuna. Galera, eu posso explicar, ó. Caio, eu duvido que você possa explicar, mas a gente tá muito afim de saber. É que no mundo exterior, o meu pai me ligou, entendeu? E aí eu tive que atender o gente, que era o gente. Meu Deus. O que que aconteceu? E eu morri, que parado, cara. Eu já entendi, Caio. Na realidade, você pegou as coisas da Cherry, saiu correndo, deu um migo. Já entendi. Mutou o microfone. Tentou fugir. E só que morreu com elas. E agora você tá metendo uma desculpa. Não deu nem tempo de chegar no meu baú, cara. Eu não devia confiar em você. Só não pode perder a picareta. Onde vocês estão agora mesmo também? Não sei. Eu não sei. Eu tô perdida da Cherry também. Eu tô tentando achar onde o Caio morreu. Eu tô pegando as terracota amarela aqui. E tem um Creeper vindo atrás de mim. Ah, tá ali embaixo. Achei! Achei as coisas! Achei, 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 achei. Meu, os bichos estão me seguindo, cara. Sai fora, mano. Não, senhora. Mano, eu tenho até afogado atrás de mim. Vocês não têm noção. Qual é, Caio? Aí. Creeper Studio do meu lado. E eu não achei a comida! Cadê as coisas? Aqui, 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 ó. Ah, tá tudo aí, ó. Aqui, ó. Tô numa espada. Importante. Tô uns bife. Comida. Seu barco. Meu barco. Por que eu tô cheio de flecha no corpo? Porque você virou o Sonic. Ai, sai, sai. O que aconteceu? Socorro! Eu fui afogada por areia. Eu tô no buraco só ouvindo os bichos. A gente vai morrer muito. Você tá fora da caverna, Caio? Eu tô tentando procurar vocês, não acho. Eu tô. Eu entrei na caverna. Você tá onde, ó? Eu vou lá pro portal, ó. Vem pro portal. Tô indo pro portal, então. Só que tem uns bichos aqui, peraí. Ah, achei, achei, achei. Ó, a caverna é essa daqui, ó. Ah, eu vou entrar aqui, porque tem muito bicho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. Eu vou comer a carne. Eu te ajudo, te ajudo. Vem cá. Não é fácil essa vida. Aê. Foi, morreu. Morreu não, matamos. Matamos. Quase. Uai, cadê vocês? A gente tá logo na entrada da caverna. Ui, 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 ui. Ah, tá. Acabei de ver um monte de areia caindo em cima de você. Em cima de mim. Foi em cima de mim. Agora é só minerar, então. E acho que coisa mais pra baixo, né? Isso. E eu só com a espada. A espada acho que é muito lerda, né? Não, a espada você não consegue minerar. Você tem que usar a picareta. Precisa de picareta. Droga. Por que que você não pede que deixe de ser burro? Eu só pego granito só. É granito isso? Eu quero pegar um diamante, cara. Mas, mas peraí, peraí. Você sabe a diferença entre um granito e um diamante? Eu acho que não. Então, não é tipo assim. Você vai quebrar uma pedra do nada, vai dropar um diamante. O diamante, ele é uma pedra cinza com umas bolinhas cianas. Azuis. 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 Ah, não vi. Não vi uma descenda. Andar junto com a neve, que ela tá de espada de diamante. Ele vai me proteger. É, acho que vou começar as minhas escavações por aqui. Ai, eu tava cavando aqui, mas eu não tô achando uma boa ideia fazer isso, como você cavar pra baixo. Vocês não tem a ideia onde eu tô. Eu tô num lugar que eu não sei onde eu tô. Eu tô, tipo... Quê? A minha lógica era assim. Eu vou fazer um buraco pra cima, pra eu ir pra cima. Só que o cima nunca chega, cara. Então, você tá melhor que a gente aqui. Você tá mais próximo de encontrar diamantes do que a gente. Eu tô indo, vai. Eu sou perseverante, cara. Bora. Queria achar ouro. Ouro não tem utilidade nenhuma, mas pro meu quarto de luxo eu queria ouro. É, um quarto de luxo seria bom. Caramba, eu nunca consigo subir, cara. É infinito essa subida. Eu tô muito curiosa pra ver onde o Caio tá. Nossa, eu tô muito... Eu também. Quero ver depois. Vem cá, gracinha. Vem cá. Por que a gente não vem? Pule aqui, pule aqui, bebê. Que alívio. Cheguei no céu, meu. Caramba. Meu Deus. Olha, tem ouro embaixo de você. Fazer o seguinte. Calar aqui. Talvez ele caia direto na... Tá safe. Ai, que susto. Não. Meu Deus. Você morreu também? Tá tudo aqui. Não. Nossa, não. Mas não queimou, não. Quer dizer, o principal, não. Coisas de diamante estão aqui. Que mundo cruel. E aí, Caio, quantos dimas você já achou? Olha, eu consegui 40, 17. Você recebeu comida com você aí? Caramba, filho. Minha comida toda acabou. Ai, deixa eu te dar umas batatas. Muito agradecida. Metade. Ah, morri. Não, ah, não, não, não. Ah, não. Morreu carbonizado. Ah, morri. Estava aqui. A nossa inspeção hoje aqui. Nossa, esse slime. O slime quase me destruiu. Meu Deus. Achei um bloco de dimas. Sério? Me fala onde está que eu estou com fortuna. Ó, está aqui embaixo. Ah, pode deixar que agora eu alcanço. Dá uma quebradinha. Quebra esse bloco aqui para ver se não tem lava debaixo do... Ai, ai, pera, pera, pera. Foi atingido, foi atingido. Só um segundo. Eu botei elas aqui. Eu vou falar que eu achei tudo isso. Vou falar achei diamante. Do nada. Eu estou roubando do baú. Eu vou morrer. Meu Deus. Vou morrer de novo. FNV. Hoje está impossível aqui. Pelo amor de Deus. Ó, o Caio conquistou o progresso diamante. É, peguei diamante. Achei um monte aqui, velho. Tem muito. Eu vi o que o Caio fez. Mas eu vou fingir demência aqui. O quê? Achei um monte aqui. Estou cavando. Nossa. Aham. Como assim? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, não morro. Quê? Como assim diamante? Você achou diamante? É, eu escravei e encontrei. A Nive viu aí. Mentira? Eu estou muito inconformada. Eu estou muito inconformada que o Caio fez isso. O que ele fez, Nive? Conta para a gente. Tá bom, eu vou contar o que ele fez. Eu encontrei ele lá na casa. Depois que eu morri, ele roubou os nossos próprios baús para pegar diamante. Que mentira, cara. Eu peguei na amnereia. Ele morreu com o nosso diamante que ele roubou do nosso baú. Mentira. É, foi isso mesmo. Desculpa. Eu estou procurando onde está. Caio, você não perdeu os nossos diamantes não, né, Caio? Eu perdi uma picareta de diamante. Mano, quem chamou o Caio? Ah, não. Não fica aqui onde eu morri ou eles pegaram? Ou some? Se passar muito tempo, some. Não, mas foi agora. Eu acho que não. Acho que não faço muito tempo. Você não está achando? Estava perto de lava? Ah, eu estava perto da casa. Estou bem pertinho da casa aqui. Nem tinha descido, eu acho. Você morreu por causa de Creeper? Foi, é porque eu fiquei bem no inventário. Às vezes o Creeper explode o inventário. Explode as coisas. Era muito diamante, Caio? Uns oito diamantes, não sei se é muito. Meu Deus! Você está falando sério, Caio? Que você pegou oito diamantes e mais uma picareta de diamante? Eu achei que era pouco, não sei. Minha missão foi subir para a cabeça. Gente, eu não sei. Eu não sei o que dizer sobre isso. Eu também não sei, eu estou muito triste. E eu mal feliz porque eu encontrei um bloco de diamante. Um, agora nós estamos em menos sete. Eu vou procurar, eu vou. E só veio um mesmo, mesmo com fortuna. Ih, aconteceu um negócio aqui na nossa casa, hein? Explodiu a nossa casa. Meu Deus, o Caio explodiu a nossa casa. Não, foi o Creeper. Sim, mas o Creeper só explode quando tem alguém moscando ali do lado. Senão ele não explode. O Caio destruiu todos os nossos sonhos. Eu não acredito nisso. É daqui para pior. Nive, sinceramente, eu não aguento mais pegar diamante para o Caio estragar tudo. Foi sem querer, cara. Estou muito frustrada. Eu estou muito... A gente tentou achar mais diamante. E os que a gente já tinha. Sem contar que agora a gente tem um buraco na casa aqui. A gente tem que arrumar. O quê? Eu não acredito. A gente ainda vai chegar em casa e ver isso. Eu não estou acreditando. Você explodiu a nossa casa, Caio? Não, explodiram, cara. Eu nem mexi em nada. Quer saber? Eu não aguento mais, gente. Cansei. Vou embora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque, ó, hate kit, hate kit. Se você gostou aí, deixa o like. Vamos descobrir quando a casa foi destruída e se é que todos os diamantes foram perdidos, né? Vamos descobrir no próximo episódio. Então, até a próxima, galerinha. Falou. Tchau. Falou. Tamo junto. É nóis. Vou procurar diamante aqui, mano. Desculpa. Tchau. Tchau.